Um dos maiores escritores brasileiros, o paulista Raduan Nassar, de 81 anos, fez duras críticas ao governo Temer ao receber o prêmio Camões de Literatura, hoje em São Paulo. O discurso foi recebido com aplausos e gritos de fora Temer. Quem não gostou foi o ministro da Cultura, Roberto Freire, que entregou o prêmio. Ele criticou a atitude de Nassar e foi vaiado. Em nota divulgada após o evento, o Ministério da Cultura chamou os manifestantes de partidários que mostraram desrespeito à premiação. Raduan Nassar recebeu a edição 2016 do prêmio Camões, entregue todos os anos pelos governos do Brasil e de Portugal a escritores expressivos da língua portuguesa. Autor dos romances Lavor Arcaica e Um Copo de Cólera, Nassar aproveitou a oportunidade para se manifestar contra o governo Temer. O escritor, que sempre questionou a legitimidade de Temer na presidência da República, fez um discurso forte. Afirmou que vivemos tempos sombrios e citou exemplos. As invasões da sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, da Escola Nacional Florestan Fernandes e das escolas de ensino médio ocupadas por estudantes em muitos estados. A prisão de Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a violência contra a oposição em manifestações democráticas. Raduan Nassar atribuiu os episódios de truculência a Alexandre de Moraes, a quem chamou de figura exótica, que agora é indicado ao Supremo Tribunal Federal. Disse também que, mesmo de exceção, o governo que está aí foi posto e continua amparado pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Classificou como dois pesos e duas medidas as decisões do Supremo de garantir status de ministro a Moreira Franco, citado 34 vezes numa mesma delação premiada, e de barrar a indicação de Lula para a Casa Civil no governo Dilma. É esse Supremo que temos, ressalvadas poucas exceções, coerente com seu passado, a época do regime militar. O mesmo Supremo propiciou a reversão da nossa democracia. Não impediu que Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados e réu na Corte, restaurasse o processo de imposto de Dilma Rousseff. Íntegra, eleita pelo voto popular, Dilma foi afastada definitivamente no Senado. O golpe estava acostumado. Não há como ficar para lá. Obrigado. Imaginando o tom do discurso de Raduan Nassar, o Ministério da Cultura inverteu a ordem das falas. E o ministro Roberto Freire teve a última palavra na solenidade. Ele atacou o escritor e foi vaiado pela plateia. E vocês aqui presentes, evidentemente, são testemunhos de que não há nenhuma confusão do momento democrático que vive o Brasil. Estão aqui dando testemunho da democracia que nós vivemos. É um adversário político do governo recebendo um prêmio de um governo que considera o ilegítimo. Mas não é ilegítimo para o prêmio que ele recebeu. Que eu desrespeito ao próprio Raduan. E ele desrespeitou a todos nós. Raduan Nassar aceitou o prêmio Camões em maio de 2016, quando foi anunciado, ainda durante o governo de Dilma Rousseff. E ele desrespeitou-se. E aí E aí E aí E aí